Eu te amei sem querer Mais uma vez eu sonhei com nós dois Não sei, talvez eu te amei sem querer Mais uma vez eu sonhei com nós dois Tudo muda, tudo vai passar Logo a minha cabeça tonta volta pro lugar Você não acreditar em mim Com esse jeitinho chato e esse brilho no olhar Toda prestativa, sempre me incentivar Mente criativa, cannabis sativa Sorrisinho no canto da boca Se faz de louca, louca, louca Reclama um pouco mais que eu vou aí Que eu vou te dar um abraço Porque assim que eu faço Segue o meu compasso E vamos junto até o espaço Eu te amei sem querer Mais uma vez eu sonhei com nós dois Não sei, talvez eu te amei sem querer Mais uma vez eu sonhei com nós dois Eu te amei sem querer mais que eu vou te dar um abraço Eu te amei sem querer mais que eu vou te dar um abraço